Esse aqui é um Maca legal, 240 dólares. Então toma pintuda pra tu também! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Denselift. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. 150 dólares. Vai virar 195 e 10. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Mano, é muito filha da putagem eu tentar ganhar uma P90 da onça. Pelo conteúdo. Ah, não, não, não. Não vou fazer isso não. Mas agora eu acabei de ter uma ideia. Se a gente tentar ganhar para ele a AK Onça Pintuda. Isso aqui é uma AK legal, 240 dólares. A gente tem 0,81% de chance de ganhar ela. Podia apagar... Ah, podia apagar ela, podia. Você não pode? Ai, beitou 4. É a caixa da AK Onça Pintada. Essa AK, mano, por mais que ela não é das AKs mais caras que tem, ela é rara aqui no Brasil, pelo menos. A gente não vê com frequência a galera usando essa skin. Na verdade, é bem difícil a gente ver alguém com essa skin. Muito... Eu acho que eu nunca vi, tipo, jogando face hit, assim, à toa, assim. Eu acho que eu nunca vi ninguém usando ela. Porque ela é feia? Oxe, ela não é feia não, velho. Ela é legal essa AK? Ela é legal? Inclusive, eu dei de presente pro Apocão a pintuda. Ele usa até hoje. Então toma a pintuda pra tu também, irmão. Tá lá! Proveble Fair 997. 240 dólares na conta. E ela vai vir. Não vai trocar. Vai ser a pintuda que tu vai usar. Ah, e ele não tem AK mesmo? Também não tem faca e nem luva. Será que dá pra buscar uma luvinha simplona pra ele agora? Uma luvinha na moral, pô. Qual luva que é aquela que parece de... Madame Europeia? Uma que é tipo de tigresa. Jaguar? Não, não é essa daqui, não. É, é. É um jaguar. Eu acho que ela... Pô, vai ficar legal com a AK. Chegou, ela veio o souvenir. Minimalware, caralho. Ela veio linda, velho. 1.600 reais. Olha só que top essa AK. Na moral mesmo. Pô, eu só rasparia esse adesivo da... Isso aqui é Extatic? Sei lá, eu rasparia esse adesivo aqui, mano. Da cara da Pantera. O resto mantém. Float 0.08. Firme, firme essa AK. Mano, essa AK é bem rara. Bem rara mesmo. Tô zoando, não. Eu nunca vi ninguém usando essa AK em uma partida junto ou contra mim. Nunca vi. Mais uma tentativa. Ah, pecado. Por 49. Mano, dá pra gente ativar esse retorno no tempo, velho. Mano, eu vou depositar pra ele mais... 65 dólares. Já tô. Só pra fazer um negocinho. Ó, 65 dólares. Usando o cupom Profit. Jogou pra 84,50. Esquece. Toma. MIMI 4A1S Golden Coin. Pô, não vale usar o retorno no tempo aqui, não, mano. Não vale. Pegar o agente de TR. Ele ficar como? AK. Agente. Agora só falta a Luz. Calma, eu vou ganhar essa luva pra ele ficar com o kit legal. Vou botar mais 50 doll. Mais 65 doll, na real. Porque eu quero usar o retorno no tempo. Não é pela luva ali, não. Toma. Retorno. Vamos gastar o retorno no tempo. Agora a gente vai em busca da luva. Queen Jaguar. Pelo amor de Deus. Não, calma aí. Um dólar. Um dólar. Vai tirinho no modo rápido. Tô indo. Ah, por caralho, luva merda. Chutei. Tá bom. Ele saiu com AK e mais o agente. Isso dá quanto? R$240,00 mais R$1.642,00. Ou R$1.882,00. R$338,00. A gente depositou R$280,00. Ou mesmo a gente depositando duas vezes pra tentar ganhar a luva e não ganhando, ainda saiu no lucro de R$58,00. Só que eu depositei pra ele, né? Então pra ele foi 100% de lucro. Mano, essa AK aqui... Reparem. Quantas vezes vocês vão ver aí nessa semana jogando CS alguém usando ela? Bem difícil você achar alguém usando essa AK. Bem difícil mesmo. E de verdade, eu não acho ela feia, como o chat tá falando que ela é feia. Eu até acho ela bonita. Ela tem seu charme, é a AK Onça Pintura. E ela ainda veio lembrança, que deixa ela um pouquinho mais rara. Tá lá. Sgol.net, cupom Profit, mais um inscrito super satisfeita. E aí, tamo junto. E aí, fica el volto. E aí, fra anche calma. Transcrição e Legendas Pedro Negri